Gente, tô aqui no meu jardim e hoje eu quero falar dessa plantinha aqui. Isso aqui é uma caixinha, sei lá do que. Aí eu peguei e coloquei umas folhinhas desta que é um tipo, né, de suculenta. Eu conheço por mil folhas. Isso aqui, gente, cada coisinha dessa aqui que cai, ó, ó, cada coisinha dessa aqui que cai, vira uma folha. É a coisa mais impressionante. Ela se reproduz numa velocidade incrível. E aí eu coloquei aqui uma terrinha boa pra ela e coloquei algumas mudinhas, algumas folhinhas e ela veio lindamente assim. Não tá linda, ó? Olha que coisa mais linda. E ficou aqui, aqui, ó. Ela toma chuva. Ela choveu muito hoje aqui. Então ela toma chuva, ela toma sol. Quando eu acho que tem que ficar muito seco, a gente passou um período assim de uns 50 dias sem chuva, aí eu vim e dava uma molhadinha nela. Então é isso. Suculenta é legal por causa disso. Você coloca e não se preocupa. Pronto, e ela vem. Aqui, ó, todas essas coisinhas que caíram dela, que é isso aqui, essa bordadura que ela tem, ó, tá vendo? Ela tem uma bordadura na folha. A coisa mais linda é isso. Repito, eu conheço por mil folhas. Acho que deve ser mesmo, né? Porque o que ela se reproduz é uma coisa impressionante. É isso, gente. Vamos plantar? Vamos plantar suculentas, vamos plantar tomates, vamos plantar verduras, frutas, flores. Vamos plantar ideias. Vamos plantar coisas boas. Vamos plantar.